Bom turma, eu vou fazer aqui esse vídeo aqui só pra ter um último registro dessa TV aqui Que eu vou acabar me desfazendo, eu não sei exatamente o que eu vou fazer ainda Se alguém aí no vídeo que tiver interesse, pode retirar Mas a questão é que a senha eletronicamente ela tá impossível de se recuperar, tá? Teria que ter um trabalho muito extenso, mesmo assim eu tenho muitas dúvidas Inclusive, eu não achei a fonte dessa TV, eu não sei onde foi parar a fonte Essa TV, tá? Ó, vamos pôr aí Uns 20 anos parada, tá? 20 anos parada e uns... Vamos colocar aí, entre 10 e 15 anos aqui, num canto aqui na bancada Então eu preciso dar um jeito nisso aqui É uma Telefunken, ó, 473 É a minha Telefunken que eu usava quando era criança, eu jogava CCS per game Mas infelizmente... Não vai dar, ó Tem os restinhos dela aqui, né? Da pobre coitada Essa TV foi a primeira... Ah, foi a TV que eu comecei a... Essa aqui foi a TV que eu comecei a mexer na minha eletrônica Então vocês podem ver, tá totalmente desmontada, né? Ah, a fonte eu acho que é essa aqui, ó Mas tá faltando um trafo O que que acontece? Como eu mexi nessa TV quando eu era criança Primeira TV que eu comecei a mexer Inclusive eu levei um... Um dos piores choques que eu já levei, eu levei nessa TV aqui Qualquer hora eu conto essa história Essa TV aqui, ela tem um outro trafo, tá? Trafo azul... Ah, tá aqui, ó Tá esse aqui que eu tava falando, ó Ele tá aqui, ó Mas... Cara, não vale a pena não... Mexer nessa TV Por alguns motivos Primeiro, eletronicamente ela está muito destruída, né? Conforme eu falei, tem... Eu sei que tem vários diodos aqui que eu substituí quando eu era... Criança, né? Criança eu digo... Eu tinha meus... Doze... Entre doze e quinze anos Foi nessa TV que eu comecei a... A mexer Inclusive eu cheguei a consertar ela Na primeira vez que ela quebrou Mas eu coloquei um resistor na fonte Esses resistores aqui de proteção, né? Eu coloquei um resistor normal Aqui, ó Desse resistorzinho Eu coloquei um resistor normal Na verdade, vários em paralelo, né? E na hora que esse... Essa montoeira aí de resistor ele queimou Ele levou a TV junto Então... Aí depois disso eu fiquei mexendo, mexendo E nunca mais... É... Consegui me consertar ela Eu lembro que eu tava mexendo aqui na fonte, né? Só pra dizer um pouquinho sobre a história dela Pra vocês verem como que é trágica, né? Pra mim não foi trágico Mas pra TV foi Foi aqui que eu comecei a me aventurar Conhecer componentes, né? E eu cheguei a montar essa fontezinha aqui Na época Não funcionou, né? A fonte Mas eu montei E... Eu não tinha laboratório, nada Eu ficava numa parte da minha casa Ali numa lavanderia que tinha Eu tinha um espaço com uma bancada E... Aí essa fonte tava lá Alguém mexeu na fonte Deixou a fonte cair no chão Quando eu cheguei Tava esse transformador aqui Tava assim num lado Num lado da sala A fonte tava do outro lado da sala Tava tudo torto Aqui tinha uns... Acho que até esse cara aqui, ó Tava aqui Tava assim, tipo, tudo arreganhado E foi aí que eu desisti de consertar essa TV Fora também que eu tinha dado um tranco nela Na... Eu tava lembrando Tava vendo a TV Eu tava lembrando Aqui no sintonizador Aqui tem o... Nesse sintonizador aqui Tá vendo? Ele tem um... Ele tem dois componentes aqui Eu acho que um deles é o Varicap Que ele simplesmente torrou Na hora que eu tava ligando a TV, né? Eu acho que eu inverti algum fio aqui Porque você pode ver que tem fio pra caramba Eu inverti Alguma coisa ali Torrou Simplesmente... Simplesmente torrou Mas a grande... O que desanima total Dessa TV É o tubo, tá vendo? Como que tá manchado aqui Porque ele tá quebrado Na verdade ele não tá quebrado Ele rachou o pescoço E ó como que ficou Danificou tudo Tá vendo? Tudo danificado Eu também nem sei Se eu tenho tudo Bom, aproveitar aqui Que... né? É... Mostrar a televisão por trás Rapidinho Aqui eu tenho a antena Então algumas coisas eu pretendo guardar Que nem a antena, por exemplo, né? A parte eletrônica também Mas tem... Essa TV ela era... Não era modular Ela era... De encaixe, né? Então tudo aqui Essas caixas... Escorriam num trilho Essas placas Uns trilhos como esse daqui, ó Eu nem sei se eu tenho todos mais Ou se é que eles se encontram aqui comigo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou... Eu não sei ainda Se eu vou guardar essa caixa aqui Se eu vou guardar ela vazia Como é que eu vou fazer? Eu não tô muito afim, não Eu não gosto de ficar guardando Televisão assim Que não tem jeito E apesar dessa caixa aqui Ela ser bem resistente A... A madeira dela já tá Bem emborcada Tá vendo, ó? Porque ficou coisa aqui em cima Imagina, 15 anos Com coisa aqui em cima Não aguentou, né? E aqui embaixo também, ó Tem até... Acho que pegou cupinha Essa coisa aqui, ó Mas ela também tá emborcada aqui, ó Ela não tá esfarelando É uma madeira muito boa Pra ter ficado tanto tempo judiada É uma madeira boa E... Mas eu vou fazer isso, ó Olha, tem até os botões aqui ainda, cara Os parafusos Eu nem lembrava mais disso Cara, esses botões são muito nostálgicos pra mim, cara Olha... Quando eu era criança eu mexia... Eu usava essa TV, né? Era da sala Era da minha sala oficial Depois ficou pra mim essa TV aqui Ficou pra mim não Ficou pra... Num salão que tinha, né? Que eu ficava brincando aí Passando os dias brincando e... Eu ficava mexendo nessa TV aqui Até que ela queimou Mas é bem interessante, né? Ela tá... Tá bem completa aqui, ó Só que ela tem esses problemas eletrônicos O alto-falante Eu não sei se compensa montar só pra deixar ela visualmente Eu não gosto disso Eu prefiro procurar Uma outra televisão desse mesmo modelo E recuperar, né? Tentar recuperar Olha, ainda tá ligado aqui a chupeta A chupetinha aqui tá ligada Esse tubo aqui eu não sei se ele tava escuro Se era problema no circuito Eu acho até que pode ser um problema no circuito Pode ser triplicador também Alguma filtragem de tensão, né? Mas, ó A caixa dela tá até dó de jogar fora Porque tá muito rola, viu? Eu vou ver o que eu vou fazer Eu tenho ainda a tampa aqui de trás Mas é só pra vocês verem aí Se alguém se interessar Pode até levar Leva aí doação, né? De graça Pode levar tudo Não tem problema não Mas eu vou ver o que eu vou fazer Porque eu tô bem tentado a me desfazer disso aqui Jogar fora, cara Mas não sei, né? Vamos ver Eu vou pensar mais um pouquinho aí Mas eu tô precisando de espaço Precisando liberar espaço Isso aqui tá muito atrapalhando Se tivesse funcionando, né? A gente dava um jeito Realocava alguma outra coisa Mas Assim não dá Ó Tá muito legal O cara não tá descascando Tá vendo essa Essa película, né? Esse Acabamento Nem os cantinhos, ó Aqui embaixo tá um pouco Depois de 15 anos No chão Ela ficou no chão mesmo, entendeu? Até que ela tá muito boa, viu? Mas tá aí Vamos ver O que vocês acham? Aproveitar, né? Deixa eu gravar aqui, ó Qual é o tipo do tubo? Ah, não dá pra ver aqui Esse aqui Tá, acho que rasgou aqui, ó 17 VBLP22PT O que que vocês acham aí, né? O que vocês acham que tem que fazer? Jogar fora Esse tubo aqui é pesado pra caramba Tá vendo? Ele não tá Ele rachou Ele rachou Em algum canto aí Ele rachou O que vocês acham? Joga fora Eu sei que vocês vão falar pra Guardar Mas eu não tô muito afim, não Tá, turma? Me desanimou bastante Diga aí O que vocês acham Que Que essa televisão aqui Mereceria, né? E Valeu aí Vão deixando nos comentários Eu vou respondendo, tá, pessoal? Valeu Infelizmente Essa telefunkenzinha aqui Eu matei ela Quando ela era criança, né? Mas foi assim que eu comecei Essa TVzinha aqui Foi que eu comecei a mexer Mexer nas coisas, né? Eu virei hoje isso aí Porque eu comecei com essa TV aqui Curiosidade de mexer E consertar Mas tá aí, né, turma? Valeu Até o próximo vídeo